O Natal de Curitiba começa hoje, vai ser aberto daqui a pouquinho. Vamos conversar ao vivo com a repórter Beatriz Pozobon, que está acompanhando tudo de perto. Bia, conta pra gente onde é que você está, como é que vai ser esse Natal aqui em Curitiba que começa daqui a pouco. Oi, Gizá, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Eu estou aqui com o repórter cinematográfico Ivan Marcos, no Largo da Ordem, pra dar o pontapé, falar um pouquinho do início da programação do Natal de Curitiba, que inclusive abre daqui a pouco, às sete e meia da noite, com o espetáculo de estreia O Alto da Anunciação do Nascimento de Jesus Cristo. Essa peça, ela conta aí com 33 atores que vão contar de forma poética o nascimento de Jesus, com mensagens de fé e também de esperança, tão tradicionais, né, Gizá, nessa época do ano. O espetáculo, ele tem início, então, como eu disse, às sete e meia da noite, aqui um pouquinho mais pra frente, em frente ao Cavalo Babão, no Largo da Ordem, e segue aí de forma itinerante em alguns pontos. Pra quem não consegue vir até aqui, ao Largo, antes da sete e meia, não tem problema, viu, porque este espetáculo de estreia, ele vai ser reapresentado na terça, na quarta, na quinta e na sexta-feira da semana que vem. Então, tem bastante tempo pro pessoal se programar e acompanhar esse espetáculo tão bonito que conta aí a história do nascimento de Jesus. E, simultaneamente, a abertura que acontece aqui no Largo, vários cartões postais da cidade, eles serão iluminados com a decoração de Natal, como, por exemplo, o Parque Barigui, o Jardim Botânico e também o Bosque Zaninelli. E diz, a gente fala de uma programação gigante pra esse Natal, Curitiba, ela se consolida como o maior Natal do Brasil. Pra esse ano, 2024, estão programadas 180 apresentações até o dia 23 de dezembro, e a decoração natalina segue até o dia 6 de janeiro do ano que vem. E, pra dar conta de tudo isso, foram contratados aí mais de 400 profissionais, entre bailarinos, atores e técnicos que prometem transformar a cidade em um verdadeiro palco de Natal. E só pra gente dar uma palhinha, né, dos principais destaques da programação de Natal deste ano, tem a roda gigante da Rua 15 de novembro e também a decoração da Rua 15, que promete estar ainda mais encantadora do que no ano passado. E sabe aquela trilha João e Maria no Bosque Alemão tão tradicional aí entre as crianças? Ela vai ser toda iluminada com motivos natalinos, um passeio aí bem bacana pra família toda, especialmente quem tem criança pequena, que gosta ali da trilha João e Maria. E, por fim, uma última novidade é que a tradicional árvore do Parque Barigui, ela vai estar ainda maior este ano. Nas edições anteriores, ela tinha 22 metros de altura, e neste ano, ela tem 25 metros, viu, Gizá? Pra dar ainda mais grandiosidade a este evento. Mas, como eu disse aí, são 180 apresentações, e pro pessoal conseguir acompanhar, saber tudo certinho, onde vai acontecer, tem um site que tá tudo ali. É o natal.curitiba.pr.gov.br. É só entrar no site, ver a programação, se programar, e curtir aí a programação do maior Natal do Brasil. Gizá, de volta com você. Tá certo. Muito obrigada, Bia, pelas informações. Gizá, de volta com você. 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 Gizá, de volta com você.